A editora e correspondente para a China da Notícias News, Carrie Grazi, afirmou nesta segunda-feira que deixará seu posto em Pequim e justificou a decisão pela desigualdade salarial em relação a colegas homens que exerciam a mesma função que ela. Em uma carta aberta, Grazi, que trabalha na Notícias há mais de 30 anos, acusou a empresa de uma cultura de pagamento secreta e ilegal. Segundo ela, a Notícias está enfrentando uma crise de credibilidade, depois de uma lista ter sido divulgada mostrando que dois terços de suas principais estrelas cujos salários são superiores a 150 mil libras por ano são homens. A Notícias, por sua vez, disse que não há qualquer discriminação sistêmica contra mulheres na empresa. Grazi explicou que deixará seu posto como editora do escritório em Pequim, mas que não pretende sair da Notícias. Ela espera voltar à sua função na redação da travessa da Número Notícias News, onde espera ser remunerada igualmente. Na carta que divulgou em seu blog, Grazi, uma especialista em China que é fluente em Mandarim afirmou que a Notícias pertence a todos vocês, que pagam os impostos. Acredito que vocês tenham o direito de saber que a empresa está quebrando a lei de igualdade e resistindo à pressão por uma estrutura de remuneração mais justa e transparente, escreveu. Em julho do ano passado, a Notícias foi forçada a revelar os salários de todos os seus empregados que ganhavam mais que 150 mil libras por ano. Grazi afirmou que se sentiu decepcionada ao descobrir que seus dois companheiros de trabalho que desempenhavam função similar como editores internacionais ganham pelo menos 50% mais do que suas duas colegas mulheres. O editor de Estados Unidos, John Sopel, ganha entre 200 mil e 249,9 mil libras por ano, segundo a lista divulgada, enquanto o editor de Oriente Médio, Jeremy Bovem, ganha entre 150 mil e 199,9 mil libras por ano. O nome de Grazi não aparecia na lista, o que mostrava que seu salário era inferior a 150 mil libras por ano. Nesta segunda-feira, ela revelou que recebia 92 mil libras por ano como editora na China. A carta pedindo igualdade de salários foi publicada no jornal The Telegraph e foi assinada tanto por Grazi, quanto pela editora de Europa, Katia Adler. O ato pela igualdade de 2010, uma lei contra a discriminação britânica, diz que homens e mulheres que exercem a mesma função devem receber o mesmo por ela. Mas, em julho passado, eu descobri que, no último ano financeiro, dois homens ganharam 50% a mais do que duas mulheres, explicou Grazi na carta. Apesar da insistência pública da notícia de que minha nomeação, para o cargo de editora internacional, demonstrou seu compromisso com a igualdade de gênero e, apesar da minha própria insistência de que a igualdade fosse uma condição para assumir o cargo, meus chefes avaliaram novamente que o trabalho feminino valia muito menos do que o dos homens. Em vez disso, a notícia me ofereceu um grande aumento que ficou muito aquém da igualdade, acrescentou. Acho que já sou muito bem paga, especialmente como alguém que trabalha para uma organização financiada por recursos públicos. Mas quero simplesmente que a notícia respeite a lei e valorize homens e mulheres igualmente. A editora de mídia da Notícias, Amal Rajan, disse que a saída de Grazi seria uma grande dor de cabeça para a empresa. Michelle Stanistré, secretária-geral da União Nacional de Jornalistas, disse que não era surpresa que Grazi não ficasse em silêncio sobre o pagamento desigual na Notícias. A carta deixa claro como é difícil a decisão de falar sobre o que ela chama de crise de credibilidade na Notícias. Mas mostra também por que é vital que o público britânico seja esclarecido sobre por que ela foi forçada a renunciar ao seu cargo. Outras jornalistas da emissora se manifestaram publicamente em apoio à decisão dela. No Twitter, elas usavam a hashtag Jogo da Velha Standivit Carri, eu apoio a Carri, em tradução livre, para manifestar solidariedade. Uma porta-voz da notícia se manifestou sobre a situação e disse que os pagamentos justos são essenciais para a empresa. Um número significativo de organizações já publicaram seus números de remuneração de gênero mostrando que estamos com um desempenho consideravelmente melhor que muitos, que estão bem abaixo da média nacional, afirmou. Além disso, já conduzimos uma auditoria independente de ranking de remuneração que mostrou que não há nenhuma discriminação sistêmica contra mulheres, pontuou. Um outro relatório está sendo produzido sobre pessoas que trabalham aparecendo na travessa e será divulgado em um futuro número ao há muito distante. No ano passado, um relatório divulgado pela Notícias mostrou que havia uma diferença salarial de gênero de 10,7% em relação aos homens quando os valores de remuneração por hora foram comparados. O diretor-geral da Notícias, Tony Hall, se comprometeu a acabar com essa diferença até 2020 e reforçou que a empresa deveria ser um exemplo daquilo que deveria ser alcançado em termos de remuneração, justiça, gênero e representação. Obrigado. 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 Obrigado.